E atenção, Giókeres! Um bate e pregula! Giókeres. Antes da máscara. Um podcast da Renascença com o apoio beta no Ponto PT. O jogo começa agora. Há uma palavra em sueco. Hundor. São anos de cão. Mas é uma expressão sobre pessoas. Em suede, nós dizemos dogger. Hundor. Dogger. Sabe o que eu quero dizer? Precisa dar um passo atrás para dar dois, três passos em frente. Precisas de dar um passo atrás para depois dares dois em frente. Hundor significa anos difíceis. E Giókeres viveu-os. Depois de festejar a subida do BPL Svenskan, chegou a hora de dizer adeus a Estocolmo. Apanhou um avião para a Inglaterra e assinou pelo Brighton. Uma escolha consciente por um clube em plena afirmação na Premier League. Mas nem tudo correu como esperava. Giókeres. Finalmente um golo pela equipa principal. É o que diz o narrador. Acabaram de ouvir o relato do único golo que Giókeres marcou na equipa principal do Brighton. Quase três anos depois de ter deixado o BPL. Posso já revelar que quando o sueco deixou o Brighton definitivamente em 2021, saiu sem nunca ter feito um único minuto na Premier League. Destacou-se no Sub-21 e fez uns quantos jogos nas taças pela equipa A. Pelo meio mostrou potencial na segunda divisão alemã, fracassou no país de Gales e explodiu finalmente no Coventry. Sejam bem-vindos ao podcast Giókeres antes da Máscara. Episódio 3. O outro lado da história. Para além de se destacar no Broma Poiken, a Giókeres chamou a atenção no Campeonato da Europa de Sub-19 em 2017. E este tipo de torneios são uma verdadeira enchente de olheiros. Giókeres foi o melhor marcador. Marcou três. Um deles curiosamente contra Portugal. E não foi um golo qualquer. A sério, é daqueles que vale a pena pararem este episódio para irem ver o YouTube. Recebe uma bola longa de peito, arruma o central João Queiroz e com a bola em meia altura, remata uma bomba que só explodiu nas redes do guarda-redes Dani Figueira. Bola longa, recepção, tiro, golo, Giókeres. Não foi um torneio propriamente memorável para a Suécia. Não ganharam um único jogo e foram eliminados no último lugar do grupo. Mas foi um torneio que colocou Giókeres no radar. E foi pouco depois que o Brighton investiu um milhão de euros para o contratar. E foi anunciado como um reforço para a equipa sub-23. Mas porquê o Brighton? Terá sido um salto demasiado grande diretamente por um clube da Premier League? Recordam-se do Peter Kisfaludi? Ele ainda mantém contacto regular com o Giókeres. É uma espécie de conselheiro. Estive envolvido nessa escolha. Ele pode explicar. Conheço o agente dele. Discussimos as possibilidades. Acho que foi bom ir para o Brighton. É um clube grande e com instalações muito boas. É um grande passo ir para a Inglaterra. O futebol é muito mais rápido. Acho que foi bom para ele. Uma boa decisão. O início de Giókeres foi de facto impressionante, com 11 golos em 12 jogos disputados. E o Victor ajudou o Brighton a subir à primeira divisão nacional de sub-23. Mas não querendo retirar importância a estes golos, a verdade é que foram marcados num escalão de sub-23, de formação. E o Victor já vinha a jogar futebol profissional, sénior, de primeira equipa, há quase dois anos e meio. O Giókeres estreou-se na equipa principal do Brighton na época seguinte, logo no início em Agosto. Foi num jogo da Taça da Liga contra o Southampton, mas voltou a fazer toda a época na equipa de reservas. Estava no clube há um ano e meio e a afirmação parece que nunca mais vinha. Todos os jogadores acham que é sempre a subir. Muitos vão assim até chegarem lá acima. E é preciso ser forte aqui. O Peter faz um gesto de zig-zag com as mãos. E quando diz que é preciso ser forte aqui, ele aponta para a cabeça. Foi um salto que nunca surgiu, mas apareceu a possibilidade de um primeiro empréstimo. Se não dá aqui, tenta-se no outro lado. Victor foi para a 2ª divisão da Alemanha no verão de 2019 e assinou pelo Centro Pauli. Foi uma época bem mediana para o clube, no meio da tabela, e até complicada de garantir a manutenção. Mas o Giókeres marcou 7 golos e 4 assistências em 28 jogos. E há um jogo em específico que não me sai da memória. Foi na 2ª eliminatória da taça. O Weintracht de Frankfurt domina o Centro Pauli e vence por 2-1. Dois golos de... Estava ali naquele jogo, no outono de 2019, o passado e o futuro do Sporting. Giókeres voltou a mostrar qualquer coisa essa temporada, mas não foi um ano fácil em termos pessoais. Era um clube grande. Ele ligou ao meu filho e disse, estou aqui completamente sozinho, a sentir-me vazio. É difícil ser jogador quando vais para outro país. Não conheces ninguém. Esse ano o tornou ainda mais forte. E acho que quando voltas de uma temporada dessas, tens de estar à espera de, pelo menos, integrar a equipa principal. E até foi isso que aconteceu. Foi nesse início de época que Giókeres marcou o único golo pela equipa principal do Brighton. Num jogo contra o Portsmouth, na Taça da Liga. É um golo típico de Giókeres, do matador. Recebe a bola na área, de costas para a baliza, orienta-se rapidamente e puxa o gatilho com o pé esquerdo. Mas faz um vestígio tímido. Não há máscaras, não há braços abertos, não há sorrisos, não há corridas infusivas. Só um punho cerrado e um cumprimento a um colega de equipa, a quem lhe diz umas palavras. Foi um golo que esteve mais de dois anos e meio na Forja. Mas foi o único. Giókeres ainda teve um gostinho de Premier League. Um jogo da Taça contra o Manchester United, uns dias depois. Mas foi com o estádio completamente vazio, de recordar que isto são os anos de Covid. E depois, nunca mais voltou a vestir o azul do Brighton. Magnifanberg foi o primeiro a acreditar em Giókeres. Muito lá atrás, quando o lançou, acabadinho de fazer 17 anos de idade, ele viu o potencial, mas nunca é fácil para ver onde pode chegar um jogador. São demasiadas variáveis. Uma lesão, um diretor que prefere contratar outro, uma tática em que não encaixa, as soldades de casa. Enfim, são tantas, tantas as variáveis. Nunca consegues prever a carreira de um jogador. Mas tenho a certeza que no Brighton, e nesses empréstimos, estava a aprender todos os dias, a escolher o que iria ajudar no futuro. Tenho a certeza que o que vemos agora é um produto disso. E também tudo será mais fácil para ele no futuro. Será um ponto forte. Mas há ainda mais um capítulo discreto neste livro da história de Víctor Giókeres. Mesmo antes de fechar o mercado de verão, Giókeres passou a fronteira com o país de Gales e foi emprestado ao Swansea, da 2ª divisão. Pessoalmente, quero jogar futebol. É o principal objetivo. Jogar. Lembram-se das variáveis que vos falei? Víctor chegou ao Swansea já com o campeonato a rolar. Não fez a pré-época com a equipa e também nunca se afirmou. Ainda foi titular logo que chegou em dois jogos, mas não marcou nenhum golo e a equipa também não venceu. E num clube que está a lutar pela subida, num campeonato louco e duro como é o Championship com 24 equipas, se não marcas, estás fora. Na Suécia dizemos anos de cão, um dó. Percebes o que quer dizer? Ele trabalhou muito para dar dois passos à frente e precisa ser mentalmente muito forte. E ele é. Não desiste quando muitos jogadores pensam oh, tem que ir para aqui ou ali. Ele vai e trabalha duro para dar o salto. Se chegaram aqui, acho que todos já conhecemos suficientemente bem o Víctor. Sabemos que era uma criança que chorava quando perdia os jogos. Insiste, persiste, não desiste. E foi no mês de janeiro de 2021, já com 23 anos de idade, quando alguns já poderiam começar a perder a esperança no miúdo que veio do Aspo de Antelos que a carreira de guiócaras começa a dar a volta. Podem chamar-lhe um passo atrás ou ao lado. Víctor é novamente emprestado pelo Brighton. Desta vez ao Coventry City. Um clube também da 2ª divisão, mas com menos história. Guiócaras nem sequer vai ser decisivo nessa 2ª metade de época. Marca 3 golos em 19 jogos. Mas provou o suficiente para o Coventry investir um pouco mais de 1 milhão de euros. O Brighton aceitou esse valor, que hoje à distância de apenas 2 anos e meio parece ser uma avaliação completamente ridícula do sueco. Para o Coventry compensou e de que maneira, porque todos sabemos que 2 anos depois o Sporting não hesitou em pagar mais de 20 milhões de euros. 21-22 começou e Guiócaras já não estava para brincadeiras. A 11ª jornada do campeonato levava 9 golos. Terminou essa época com 18 golos e 5 assistências, mas o Coventry não foi além do meio da tabela. Em 2022-23, o sueco reventou com o Championship e a partir daqui já não houve passo ao lado ou descer um degrau. Guiócaras correu as escadas acima. 22 golos e 12 assistências. E ainda me lembro quando alguns diziam que não sabia passar a bola. Ficou apenas um pequeno, enorme objetivo por cumprir e é um detalhe que certamente foi decisivo para Guiócaras estar hoje no Sporting. O Coventry falhou por muito pouco a subida de divisão. Guiócaras levou o Coventry à final do play-off em Wembley, mas foi o ainda mais pequeno Luton Town que conseguiu a última vaga da Premier League. O jogo foi decidido nos penaltis. Guiócaras quase rebentou com as redes quando foi a vez dele. Ponta Pé com muita força, de raiva, violento mesmo. Mas não foi suficiente. E talvez se o Coventry tivesse subido, Guiócaras nunca teria ido para o Sporting. Talvez tivesse continuado e finalmente tivesse a sua oportunidade de jogar na Premier League. Mas todos sabemos que não foi isso que aconteceu. Foi um verão quente para Victor Guiócaras. As propostas vinham de todo o lado, incluindo da Premier League. O Daniel Christofferson, o nosso Fabrizio Romano sueco, explica-nos tudo. O agente dele é famoso na Suécia por levar os jogadores para os contextos certos. Foi ele que levou o Forsberg para o Leipzig. É difícil dizer não à Premier League quando é sueco. O Victor tinha muitas propostas. O Wolverhampton, o Fulham e o West Ham estavam interessados. Todos achavam que ele ia para a Premier League, mas não. Com o reforço mais caro da história do Sporting, chegou a Lisboa poucos minutos antes das 6 da tarde, proveniente de Londres e veio acompanhado do empresário, o antigo futebolista sueco, Assan Sintikaya. Ele foi para o Sporting e todos ficaram a pensar. Porquê? Mas agora já todos perceberam o motivo. Quantos golos? 21? Agora todos sabem que foi a decisão certa. Não vou entrar em detalhe do que tem sido o Guioqueres no Sporting. Os golos atrás de golos, os elogios de toda a parte, até os rivais já lhe copiam o festejo e todos vocês sabem isso. Mas vou falar da máscara. O festejo. Pensei que me iam perguntar mais cedo. Já estou aqui há alguns meses e ainda não me tinham feito essa pergunta em Portugal. A Sport TV, o Guioqueres disse que só revelava se o Sporting fosse campeão e eu fui até à Suécia conversar com quem cresceu com ele. O que é que eles sabem da máscara? Eu sei o motivo, mas não te posso dizer. O Peter quis falar e dá-nos a resposta que não queríamos ouvir. Ah, estou a brincar contigo. Ele não diz a ninguém. Eu liguei-lhe. Vítor, anda lá, diz-me. E ele, não, não. Não diz nem aos melhores amigos. Meu filho foi a Lisboa duas vezes, pedi-lhe para perguntar, mas nada. Ele não responde. Guioqueres ainda não fazia a máscara nos tempos do BP. É um acrescento recente à estrela que é hoje Guioqueres, mas o seu antigo capitão, o Gustav Sandberg Magnussen, acha piada se for mesmo uma referência a Hannibal Lecter, o homicida e canibal do filme O Silêncio dos Inocentes. Você ainda se acorda às vezes, não é? Você se acorda na escura e ouve o grito do lar. Se ele está fazendo uma impressão de Hannibal Lecter, ele não pode dizer a ninguém. Isso é estranho, não é? Não está, não é? Você acha que se a Catherine mora, você não se acorda na escura de novo. Ele vai ser cancelado, imediatamente. Acho que só faltam decidir duas coisas sobre Guioqueres. Se vai conseguir levar o Sporting ao título e se vai deixar o Sporting no verão. Mas já lá vamos à parte da saída. Guioqueres têm jogado por outra equipa ao longo destes últimos anos e ainda não falamos muito disso. A seleção sueca. Por isso telefonei a Jana Andersson, o selecionador que o estreou quando ainda jogava na 2ª divisão alemã e que o treinou até dezembro do ano passado. Foi despedido recentemente depois da Suécia falhar o apuramento para o Campeonato da Europa. Exato. O euro não vai ter Victor Guioqueres. Quando é que foi a primeira vez que ouviu falar do Victor? A primeira vez que o vi foi ainda antes dele ir para o estrangeiro. Convoquei-o pela primeira vez em 2019 num torneio de inverno. Normalmente levamos jogadores do Campeonato Sueco. Perguntámos ao Brighton se o podíamos levar connosco porque não estava a jogar muito. Ele tem uma personalidade fantástica. Yana adora Guioqueres. É um bom rapaz. Não é difícil trabalhar com ele. Está sempre feliz com um sorriso e a trabalhar duro. Nunca tens um problema com ele. Lembras-te do primeiro golo na seleção nesse torneio contra a Islândia? Não. Em Portugal ele é um absoluto star mas na Suída no time nacional ele ainda tem esse papel? Em Portugal ele é uma estrela mas como é que ele é visto na Suécia? Tem 18 internacionalizações. Ele já é uma estrela ou ainda é visto como uma espécie de um jovem em afirmação? Acho que ele é entre esses dois passos. Não é um novo está no meio acho eu já não é um miúdo promissor porque já impressionou muito na seleção mas também não é uma estrela. É comparado ao Isaac ou Kulusevski que são duas estrelas da Premier League. Claro que na Suécia ainda não olham da mesma maneira para ele. O Daniel Christopherson acompanha muito a seleção sueca e explica que é para os jogadores como o Giókeres que se deposita uma expectativa enorme no futuro desta seleção ainda que o passado recente seja para esquecer. Temos uma geração que nunca tínhamos visto nem quando o Zlatan jogava. Tínhamos o Zlatan o Olof Melberg na Juventus o Henrique Larsen Mas agora temos o Isaac e Kulusevski na Premier League o Lindelof no Manchester United o Hugo Larsen no Eintracht Frankfurt Kaiust no Nápoles e o Victor no Sporting a expectativa é enorme. Peter Christopherson falou de ter formado muitas das estrelas que chegaram à seleção e o Giókeres é um desses nomes e já sabemos que ele odeia perder mas este traço de personalidade já chegou a outro nível. Estava de férias com a ex-namorada e foram jogar ténis os dois eram muito competitivos não sei quem venceu Mas não conversaram o resto do dia todo é típico dele quer vencer sempre e eu adoro essa mentalidade Quis faludo e foi até Portugal bem recentemente em trabalho levou alguns convidados e ligou a Victor fomos jantar fora com 70 pessoas liguei ao Victor de manhã ele disse que vinha e aqui dá para ver o bom coração dele ligou-me às sete e meia para dizer que ia chegar 15 minutos atrasado a perguntar se havia problema adoro isso muitas estrelas não querem saber se chegam às oito ou oito e um quarto todos esperam por eles mas para o Victor foi importante ligar ao antigo treinador para dizer que ia chegar um pouco atrasado e já só falta olhar para a frente o que reserva o futuro a Victor Guiokeres não faltaram rumores no mercado de janeiro mas o avançado que tem uma cláusula de 100 milhões de euros ficam em Alvalade Christopher Senna acredita que o objetivo de Victor é quebrar o recorde sueco eu sei bem eu acho que o objetivo dele é quebrar o recorde de transferências sueco que é do Zlatan 70 milhões do Inter para o Barça em 2009 ele tem esse pequeno sonho e é possível quando vês os clubes interessados nele e a forma como está a jogar ficaria surpreendido se isto não acontecesse o seu antigo selecionador encara com naturalidade que a Premier League seja o destino mas deixa um conselho que deve agradar aos adeptos do Sporting não tenha demasiada pressa talvez deva esperar mais um ano antes de dar o salto seria melhor para ele ficar ainda mais um ano no Sporting? acho que sim muitos jogadores têm demasiada pressa eles se calhar já têm capacidade para o salto mas às vezes é bom ter calma não ter pressa Manny Fanberg foi o primeiro treinador dele no Bromapoika na Concorda mas já sabemos que o Giocares não segue o caminho habitual não foi para os maiores clubes de Estocolmo na formação e recusou a Premier League para jogar no Sporting ele encaixa bem em Inglaterra mas nunca se sabe acho que não vai escolher pelo nome do clube ou pelo dinheiro acho que irá escolher o que fizer sentido para ele e não o que esperam dele diz Faluda e esteve em Portugal conhece bem Victor há muitos e muitos anos e não há pressa para tomar decisões não precisa de tomar já a decisão eu sei qual é o clube preferido dele se for para sair mas ele disse-me que ama o Sporting que está muito confortável todos o receberam muito bem não podes dizer não posso dizer respeito-o demasiado independentemente do desfecho desta história há algo que já sabemos sobre o Victor que aprendemos a ouvir todas estas pessoas que conviveram com ele o Giocares sabe o que custou chegar até aqui foi um anónimo no seu próprio país viveu os Hundor e por isso não é agora que vai parar é uma pessoa humilde e sabe o que é preciso o quanto custa nunca lhe deram nada de graça lutou a carreira toda como o nome é Eduardo Soares da Silva e obrigado por terem ouvido o podcast Giocares Antes da Máscara da equipa da Bola Branca da Renascença foi produzido escrito e sonorizado por mim com o apoio na sonoplastia do André Peralta e com a coordenação editorial do Luís Aresta Hugo Tavares da Silva Maria João Cunha e Catarina Santos para além deste podcast podem dar uma cara a estas vozes que ouviram nestes três episódios e ver um mini documentário sobre as raízes de Victor Giocares está disponível no site da Renascença e também no Youtube Giocares Antes da Máscara Um podcast da Renascença com o apoio beta no ponto PT O jogo começa agora Giocares 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 Giocares